Enigma do Oriente Aonde a rifa vai ser 10 reais Qual é a premiação, Igor? São 5 consultas de 30 minutos Via viso chamada, tá bom, pessoal? São 5 ganhadores diferentes Tá bom? Dá um valor simbólico Participe também da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Capitaram? Canal Enigma do Oriente O nosso tema é Recado da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida Mãe das mães, né, pessoal? Opção 1, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho marrom Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho branco Qual o recado da Nossa Senhora Aparecida Pra sua vida? Você vai mentalizar a sua vida Vai colocar a sua energia aqui E vamos descobrir qual o recado Da nossa querida Nossa Senhora Aparecida pra sua vida, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Qual o recado da mãe? Salve mãe Salve Nossa Senhora Aparecida Já de antemão Deixe nos comentários aí, tá? Os seus pedidos Pra Nossa Senhora Aparecida Opção 1, o baralhinho roxo Tá, gente? Recado da Nossa Senhora Aparecida Pra sua vida Nesse momento Mentaliza aí, por favor Vou tirar sete cartinhas E vamos ver Qual o recadinho Vamos lá, pessoal Recadinho da Nossa Senhora Aparecida Pra sua vida Então, vamos lá, pessoal Pra quem escolheu a opção número 1 O baralhinho roxo Eu vejo aqui, pessoal Presta atenção Muitas pessoas com problema financeiro Nossa Senhora Aparecida Diz que vai melhorar, tá? Basta você também acreditar Ter fé Vai melhorar Eu vejo pra algumas pessoas aqui Oportunidade De passar em concurso público Ou fazendo algum tipo de curso Alguma coisa que vai te capacitar Para assim você ganhar mais dinheiro Eu vejo pessoas aqui Conseguindo objetivos financeiros Saindo de uma situação difícil Desembaraçando a sua vida Você agindo com sabedoria A sorte mudando Você conseguindo empregos, tá? Por quê? Você firmando um acordo De trabalho aqui Porque você é uma pessoa persistente Uma pessoa forte Com isso a sua vida financeira Realmente melhorando Muita energia de gente Querendo melhorar a vida financeira Aqui Querendo emprego Na área do amor Nossa Senhora Aparecida Diz Movimentações amorosas Na sua vida Uma pessoa que gosta de você Tem desejo por você Pensando demais em você Tá? Eu vejo aqui Essa pessoa É A espiritualidade Ajudando você De uma certa forma Vem um encontro Em relação a vocês dois Vai ter um encontro, tá? Eu vejo que é uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa ciumenta Mas é uma pessoa Que tem sentimentos Por você Enraizados, tá? Ou seja Outra situação A terceira situação Que sai aqui Pra quem está separado Houve uma magia Que tirou Essa pessoa Da sua vida, tá? Essa pessoa Tem sentimentos Por você Mas essa pessoa Está esfriando Com você Por quê? Houve um feitiço Houve uma magia Alguém botou Uma dificuldade Na sua vida, tá bom? Existe alguém Com maldade Em relação a você Por isso que a pessoa Que você gosta Está se afastando De você Ou está fria Ou já até Separou Mas a pessoa Tem sentimentos Por você Essa foi a opção 1 Opção da Nossa Senhora Aparecida Lembrando Da Rifa É só você falar Quero entrar No grupo Da Rifa Lá vai ter Todas as informações Tá bom? Opção 2 Nossa Senhora Aparecida Tá pessoal? Baralhinho marrom Revelações Da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Vamos ver Vamos ver pessoal Vamos lá Vamos lá pessoal Quem ama Nossa Senhora Coloque amém nos comentários Tá? Para quem escolheu Baralhinho marrom Aqui O número 2 Qual o recado? O recado aqui É o seguinte O recado É para você Ficar esperta Agir com sabedoria Ou Agir com sabedoria Ficar esperta Tomar um certo cuidado Tá? Preste bem atenção Vem Na sua vida Uma decisão Em relação A uma pessoa Que você vai conhecer Tá? Que vai mudar A sua vida totalmente Um novo amor Para a sua vida Aqui fala-se Para você Se você quiser arriscar Eu vejo sorte Porque vai vir Uma grande mudança Na sua vida Segunda situação Aqui A carta da raposa Fala para você Ter um entendimento Que é Uma pessoa Do seu passado Está te vigiando Essa pessoa Gosta de você Essa pessoa Quer Uma reaproximação Com você Essa pessoa Entende Que quer Resgatar O amor Que vocês tinham Essa pessoa Pensa em você É uma pessoa Que tem um certo Arrependimento Por estar longe Mas é uma pessoa Leal Que ela sente por você Por mais que ela Possa ter errado Com você Ela está no seu destino Eu vejo uma sorte Para essa pessoa Também voltar Para a sua vida Eu vejo aqui Algumas pessoas Querendo arriscar E aqui O recado Que eu vou te dar É o seguinte Eu Igor Gosto de me arrepender De ter feito É melhor eu Se arrepender De ter feito Do que não ter feito Tá pessoal Saiu essas duas Situações aqui Mas eu falo por mim A decisão é sua Você faça O que você achar melhor Tá bom Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe nos comentários O seu nome Para a cesta De orações A cesta de rezas Tá bom pessoal Opção 3 O baralhinho Azul claro Recado Da Nossa Senhora Aparecida Qual será O recado Pro pessoalzinho Do baralhinho azul Viva a Nossa Senhora Aparecida Pra quem escolheu O baralhinho azul Nossa Senhora Aparecida Recado da mãe E das mães Nossa Senhora Aparecida Está dizendo o seguinte Pra você Tenha confiança Tenha certeza Que essa pessoa Que você está pensando Que está na sua vida Essa pessoa tem sentimentos Por você Vai vir uma harmonia Entre vocês Vai vir uma surpresa Essa pessoa vai te mandar Algum tipo de mensagem Vocês vão ter uma conversa Assim Você não sai da cabeça Dessa pessoa Vai vir instabilidade E esse amor Volta pra sua vida Vocês vão ficar juntos Novamente Existe amor aqui Vem alegria Essa pessoa vai demonstrar Sentimento Vai vir um carinho Vai vir toda uma estrutura Entre você E essa pessoa Segunda Situação Vejo aqui Quem está desempregado Você conseguindo um emprego Aonde você vai melhorar A sua área financeira Vem o equilíbrio financeiro A espiritualidade Trazendo essa surpresa Esse presente pra você Por quê? Você é uma pessoa Que não está parada Você está se comunicando Está correndo atrás Está pedindo ajuda Muito A espiritualidade De algumas pessoas E a situação difícil Vai passar Vem a estabilidade Vem aqui Os orixás Os guias Os santos Seja qual for a sua fé Religião não importa O que vale é a sua fé Deus Trazendo pra você o melhor Sua vida financeira Vai ter uma estabilidade Você conseguindo a chave Conseguindo um emprego Conseguindo Uma estrutura Pra você realmente Começar A se levantar Novamente Tá bom? Parabéns pra você Parabéns pela sua Lealdade a você mesmo E parabéns por você Acreditar em você Terceira situação Quem está solteiro Você conhecendo Uma pessoa Através Da espiritualidade Uma pessoa Que vai te surpreender Vai conhecer Algumas pessoas Já estão falando Com essa pessoa Vai se dar Do desenrolado Dessa situação Você vai sentir Uma segurança Com essa pessoa E vocês vão sim Ficar juntos Muito, muito legal Viva a Nossa Senhora Aparecida Deixe o seu nome Nos comentários Deixe o seu propósito Deixe o que você deseja Que a Nossa Senhora Aparecida Te ajude Tá pessoal? Coloque nos comentários Os seus objetivos O seu nome O nome das pessoas Que você gosta Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também E tem a promoção Das cinco perguntas Onde eu respondo Via WhatsApp Sem precisar Marcar horário Tá bom? Valor simbólico E agora tem a rifa Dez reais Tá? Aonde você vai participar Da rifa E vão ser Cinco ganhadores Cada um vai ganhar Uma consulta Tá? De 30 minutos Via vídeo chamada É o canal Enigma do Oriente Fazendo a diferença Viva a Nossa Senhora Aparecida Pessoal Opção 4 Viva a Nossa Senhora Revelações da Nossa Senhora Pra sua vida Pessoal Traz energia Traz a sua energia Pra cá Pessoal Quem ama a Nossa Senhora Coloque amém nos comentários Nossa Senhora Merece seu amém Quero agradecer a todo mundo Que está se inscrevendo no canal Todo mundo que tem compartilhado os vídeos Pra você que escolheu aqui Pessoal A opção número 4 O baralhinho branco Recalo da Nossa Senhora Mudanças na sua vida Surpresas Tá? Viagens Mas aqui eu vou falar de mudanças E surpresas A sorte mudando Você se comunicando Com uma pessoa Que você tinha brigado Tinha se separado Tinha se afastado Essa pessoa voltando Pra sua vida Não demora Essa pessoa gosta de você Você tendo vitórias Com essa pessoa E a melhor carta Do baralho cigano O sol Dizendo o que? Vocês vão vivenciar de novo O amor Essa pessoa sente saudade Eu vejo essa pessoa Voltando com uma energia melhor Para o seu lado Eu vejo aqui você Com uma sorte grande Não há ilusão Nova oportunidade Vai acontecer Desejo se realizando Segunda situação Pra quem está solteiro Alguém novo Chegando na sua vida Essa pessoa vindo Realmente Trazendo uma movimentação Fazendo realmente Você conseguir Você conseguir Demonstrar seus sentimentos Novamente Eu vejo uma química Muito legal Uma atração Fora do normal Acontecendo Essa pessoa Com muito desejo Em você A pessoa que você vai conhecer Vocês vão conversar Você vai conversar muito Essa pessoa vai ser seu amigo Ou sua amiga É uma pessoa que você pode contar Pra qualquer momento Essa pessoa chega Porque a espiritualidade Já estava preparando Ela pra você E agora você está preparado Ou preparado Pra vivenciar esse amor Que vai te trazer vitória Vai te trazer segurança Vai te trazer aí Sucesso Felicidade Vai te trazer notícias favoráveis Vai ser um amor retribuído Tá bom? Um amor com muita Mas com muita segurança Com muita sorte Com muita estabilidade Tá bom? Essa pessoa vai trazer alegrias Na sua vida E a terceira situação aqui Pra quem está querendo um emprego Eu vejo você tendo sorte Você sendo ajudado Um amigo Ou a espiritualidade Te ajudando a sair desse desgaste E você conseguindo encontrar Um emprego Até melhor do que você queria Gostaram? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Volte aqui pra dizer por quê Entre todas essas pessoas aqui Que eu falei Vão ter pelo menos Três pessoas Que vão conseguir os objetivos Essa semana agora Tá bom? Mais tardar Até a outra Você já vai ter novidade Volte no canal E deixe o seu comentário Um beijo do Igor Silva Nem melhor nem pior Apenas diferente Gratidão